Vem, Mô, vem cá. Vem nesse lugar aqui comigo que é muito legal. Aonde, Bia? Aqui, ó. Já tá aqui. É uma sorveteria. É o quê? Sorvete, Mô. Bom? Sorvete muito bom, Mô. Nossa, a Bianca me levando nesses lugares para experimentar essas coisas, gente. Gordices é comigo mesmo. Eu quero só ver se é bom realmente. Eu gostei do lugar aqui. Bem aconchegante, bem tranquilinho. Olha só, gente. Que massa aqui, Mô. Olha o tanto de sabor, Mô. Tem bastante, hein? Hum, eu acho que eu vou querer aquele azul ali, viu? Caraca, tem um sabor aqui que chama Superman, gente. Olha isso. Olha que massa, galera. É tudo colorido. Eu vou querer fina bom com coconut. Tá ótimo pra mim. E eu peguei de algodão doce com chocolate trufado. Meu Deus, caraca. O meu tá aparentemente bem bonito, gente. Olha só. Bom, galera, aproveitando, a gente tá aqui, tipo... É uma feirinha aqui. O que é exatamente? É um centrinho. É um centrinho. E eu tava pensando em subir o drone aqui pra poder gravar um pouquinho pra vocês enquanto a gente toma um sorvete e vê se a gente encontra alguma coisa por aqui pelo bairro. Eu vi que tem várias mansões ali na frente. Então seria bem legal pra gravar alguma coisa. E aí, meus inscritos, tudo certo? Eu sou o Vírus e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Uou! Gente, sejam bem-vindos ao início de mais um vlog aqui no meu canal. Olha, meu sorvete já derreteu tudinho. Mas o bom é que eu consigo tomar ele aqui como se fosse um milkshake. Nossa, vi um sabor delicioso. Nossa, pegou na garganta agora. Galera, como eu falei pra vocês, a gente tá aqui num bairro bem legal da minha cidade. É muito próximo do estúdio e tem várias casas grandes, cara. Mansões mesmo. A Bianca tava falando, né, porque ela é corretora aqui dos Estados Unidos e tudo mais. Então ela entende das casas e tal. Falou que tem umas casas aqui que valem mais de um milhão de dólares. É correto isso aí? Correto. Na verdade, não é que tem casas. Todas as casas nessa região são de um milhão pra cima. Por quê? Eu acho que é por causa da localização. É localização muito valorizada. Tem lagos atrás. Entendi. Tudo isso faz ser um pouco mais caro, entendeu? É, mas também não é à toa, né? É o tamanho das casas, gente. De que não dói? Tem a consciência de basquete ali. Tá quebrado e tudo mais, mas tudo bem. Tem uma outra aqui também. Olha isso, cara. Tem uma Porsche lá dentro. Também tem um outro carrão aqui igual o da Bianca. Um A3, um Audi muito lindo. E as casas são muito grandes. Olha essa daqui, por exemplo. Caraca. É bem grandona mesmo. Tipo assim, é um tom talvez um pouco mais antigo. E eu tô vendo que também são meios que são feitos de madeiras, né? Mas acho que isso é por causa que fica aqui perto do lago. Acho que é o estilinho e tudo mais. Olha essa entrada aqui, por exemplo, galera. Que da hora, véi. Tem até uma fonte aqui, ó. Olha esse tamanho, galera. Parece um castelo, cara. Muito grande. Que isso? A gente tá seguindo por um outro caminho pra lá. Porque ali daquele lado que a gente tava descendo não dava em nada. Mas vai vendo. Olha essa casona de fundo. É realmente muito, muito, muito legal mesmo. Assim, é uma das casas mais simples, porém muito grande, cara. Essa daqui, na verdade, não tem nada de simples, né? Essa, inclusive, deve ser, tipo assim, muito mais que um milhão. Deve ser uns dois milhões. Sério? Três milhões. Olha isso, gente. Caraca, é o castelo de Hogwarts. Tem até entrada aqui no lado de baixo. Olha isso, a garagem. É muito grande, gente. Muito grande mesmo. Dos dois lados tem entrada. Que da hora. Olha essa daqui, que gracinha, gente. Ali no fundo. E como eu falei pra vocês, se liga na descida. Vai direto pro lago que é ali também, ó. E aqui, a rua toda é de terra. É um bairro que tem aqui e tudo mais. Que, assim, todas as ruinhas são assim. É meio que um quarteirão inteiro nessa tal pracinha que a gente tava ali tomando sorvete. E só cercado de mansão e lago pra tudo quanto é lado. Bom, na minha opinião, essa aqui atrás de mim é a mais linda, gente. Você acha? Pra mim já tava mais que maravilhoso, assim. Já é um sonho. Pra mim também, gente. Olha isso. Nossa, é linda demais, cara. Olha isso. É muito alta também, tá ligado? Imagina. Meta, casar e ter uma casa assim. Se Deus quiser, um dia a gente vai chegar lá, né? Ai, amei. E tem que ser pro lago também, tá? Exatamente. Gente, olha essa graminha. Dá até dó de pisar aqui. Parece um tapete. Olha isso. Eu ia ter dó de pisar na casa. De chegar aqui, ó. Acho que se eu chegasse aqui na porta, ia tirar meu sapatinho pra poder passar ali, não pisar na grama e acabar estragando alguma coisa. Pode ir vindo. Vem chegando. Conheça o castelo de Hogwarts. Esse sim é um castelo, gente. Que que é isso, véi? Isso é uma cidade, cara. Não é uma casa, né? Olha o tamanho dessa parada, véi. Não dá pra acreditar que talvez uma única família mora nisso, tá ligado? Deve ser, com certeza, assim, um conjunto de famílias e gerações que deve morar todo mundo unido e junto, porque é muito, mas muito grande, cara. Eu cansei já. Que isso. Muito longe. Nossa, a Bianca é muito molenga, gente. Uma tiazinha ali no carrão conversível, meu. Caraca, a Mercedes-Bolas. Bom, aqui a gente já tá bem perto aqui da rua, que tem uma curva bem ali na frente, muito famosa, que eu já mostrei em algum dos meus vídeos aqui do canal. Basicamente tem uma paisagem linda, galera, mas linda demais, tá ligado? E também bem aqui na outra frente, do outro lado, tem uma casa também sensacional, assim, que é um sonho de consumo de qualquer um. E vai ser ali que eu vou ligar o drone pra gente poder subir e ver tudo aqui o bairro de cima, beleza? Opa! Boa tarde! Boa tarde! Bom, galera, viram aí um pedacinho da vistona que tem aqui, cara, bem desse lado, e a casona que tem bem aqui desse outro. Cara, realmente muito bonito. O drone já tá lá no céu, não sei se vocês vão conseguir ver ele daqui. E agora eu vou tentar sobrevoar um pouquinho aqui pra gente dar uma olhada na paisagem, cara. Porque eu quero ver no lago o que pode ter por ali, tá ligado? Eu tava checando aqui no mapa, galera, e se liga, ó, diminuindo aqui e tudo mais, me parece que isso daqui, ó, tá vendo esse negócio aqui, ó, parece que é uma ilha. Eu não tenho exatamente ideia, mas foi isso que me chamou a atenção de subir o drone por aqui, ó, porque ele tá bem no meio do nada, bem no meio da água, tá vendo? Ó, gente, lá embaixo. Vamos dar onde é o teuzinho ali pra ele, ó. Acho que dá pra ver ali, ó, bem no cantinho. No meio da avenida, praticamente, os carros tudo passando. Enfim, vou virar ele aqui, galera, ó, porque desse outro lado de cá tem um pier, como vocês estão vendo aqui, ó, que é esse bem daqui da frente, tá ligado? Cara, aí deve ter jacaré com certeza, olha isso, parece um pântano gigantesco. Eu vou subir mais o drone pra gente tentar ver mais do alto ainda, tá ligado? Olha isso, olha a imensidão que é esse lago, cara. Pera, uma pausa, uma atenção pro carrão que tá passando de fundo, né? Nada, nada bonito. Ó mais um que tá chegando aí. Meus parabéns, vamos dar parabéns pros carros aqui, porque só tem coisa boa, viu, gente? Assim eu percatei a atenção do que eu tava falando, enfim. Continuando, olha só o tamanho que é esse lugar, véi. Muito, muito, muito grande. Olha lá, parece que aquela ali, será que aquilo ali que é a ilha, véi? Vou tentar chegar com o drone pra lá, eu não sei se vai aguentar a distância, galera. Porque como esse drone é pequenininho, ele também tem um tempo que ele voa, não é muito grande, tá ligado? Mas, cara, olha isso aqui, gente, que lindo, ó, parece que tem uma estrada ali embaixo. Olha que da hora, eu já nem sei mais onde tá. Olha aqui embaixo, caraca, cheio de Vitória Regia ali no cantinho. Vocês conseguem ver? Me parece que isso aqui é uma espécie de ilha, não sei se tem como acessar, porque tem um caminho por ali. Com certeza deve ter um jeito, mas eu não sei como faz, porque é muito extenso, olha isso, muito grande mesmo. Vai lá pra baixo. Ah, caraca, eu acesso aquela mansão. Bê, sabe aquela mansão que a gente passa ali, que eu sempre falo pra você que é gigantesca, ela tem um quarteirão toda branca? Sim. Eu acho que é o pia dela que vem até aqui, assim, ó, na frente, juro, é muito grande, cara. Ou, sei lá, é uma pista de cooper pro cara, porque, cara, é muito grande, ele tem toda a reserva natural praticamente aqui pra ele. Até sentei, gente, pra dar uma olhada aqui melhor. É uma ilha mesmo, Bê, caraca. Só que pra acessar aquilo ali, acho que de drone não vai, tem que ser de jet ski, cara. Você tem que comprar um jet ski. Pois é, cara, eu queria ver se tem, será que pode acessar ela, na verdade? Um jet ski? É. Acho que pode. É, porque no meio do lago, né, pode fazer o que você bem entender, na verdade. Nossa, eu tô vendo a mansão gigantesca aqui, véi. Olha isso, essa branca, eu não sei mais nem onde tá o drone. Caramba, galera, se liga nessa mansão, véi. Aí, eu quero ir naquela ilha agora, véi. De qualquer jeito, a gente tem que pegar um jet ski, eu vou comprar um. Compre, amor, eu topo. Vamos, na loja, vê, pelo menos vê. Vamos. Eu fecho, eu fecho muito, tem na loja, tipo, ver preço. Pra gente ver se dá pra comprar e tudo mais. Eu pago metade, você paga metade. Não, não paga nada, isso só me rola. Não, mas eu topo muito ir, de verdade, na loja. Vamos acabar, vamos fazer o seguinte. Vou descer ele aqui, a gente vai lá agora. Fechou. Pode ser? Pode ser. Então toca aí. Outro não vindo. Ele é treinado, ele volta na minha mão. Vem, filhote, pode vir, tá segurado. Agora é só descer aqui, ó. Aí, rapaz. Bom garoto. Pronto. Agora sim, gente. Caraca. O bichinho é pequenininho, mas eu vou te falar, viu. O bichão é rápido, vai pra todo canto. Vocês não estão entendendo a distância que a gente tá aqui dessa ilha. Aqui nele, eu acho que já tava marcando quase mais de 200 metros, cara. E ele foi assim, tranquilo. Muito bom mesmo, véi. Isso aqui vai ser muito bom pra gente gravar os nossos vídeos, né. Bom, pessoal, chegamos aqui de volta no estúdio e eu já tava dando uma pesquisada aqui a respeito da tal ilha que a gente acabou de ver, cara. Se liga nisso, gente. Ela chama Bird Island. Basicamente, Ilha do Passarinho. Eu não sei o porquê que ela chama esse nome, mas eu pesquisei aqui no Google algumas fotos. Apareceram umas paradas meio antigas e parece que é uma ilha habitável por pessoas. Tipo assim, parece que as pessoas conseguem ir. Olha só. Se liga, aqui é lá no meio do lagão. Ó, tipo uma festa dos barcos e tal, né. Isso aqui, não sei se é iate, barco, enfim, como que chama essas paradas. Mas olha só, aqui eu acho que é aquele pier gigante que a gente passou em cima com o drone. Tem uns lugares aqui, cheio de famílias, tá ligado, nesse lugar. E pelo que parece é que dá pra acessar com o tal do jet ski, como eu falei pra vocês. Bom, eu quero muito testar fazer isso, mas primeiro a gente precisa arrumar um jet ski de fato, né. E por isso que eu falei da ideia da gente ir lá na loja pra gente poder ver e chegar a uma conclusão se realmente vale a pena a gente pegar um jet, ou se eu vou trocar de carro, ou o que eu vou fazer no fim das contas. Como vocês sabem, é uma parada que eu gosto muito e queria muito ter pelo fato da gente conseguir ter mais um veículo além de um carro, que já é muito usual, né. A gente grava vídeos aí pra todo canto da cidade, mas poder gravar dentro do lago, dentro dos oceanos e em qualquer lugar que a gente deseja que tenha água. Eu acho que vai ser uma nova fase do canal a partir desse momento que a gente tiver um jet ski. Então eu conto muito com o seu apoio aí embaixo pra pela positividade e quem sabe dar certo essa parada da gente ir lá na loja comprar, beleza? Então não se esquece de se inscrever por aí também, pra você não perder esses próximos vídeos. Muita coisa nova vindo por aí, inclusive o tanque de águas vivas que já tá quase terminando de ciclar e você não pode perder cada vídeo especial que tem aqui nesse canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui com mais um pedacinho da minha vida A gente se encontra amanhã, nesse mesmo canal e nesse mesmo horário Valeu, falou e eu fui! Eu vou ficando por aqui com mais um pedacinho da minha vida Eu vou ficando por aqui com mais um pedacinho da minha vida Eu vou ficando por aqui com mais um pedacinho da minha vida Eu vou ficando por aqui com mais um pedacinho da minha vida Eu vou ficando por aqui com mais um pedacinho da minha vida Eu vou ficando por aqui com mais um pedacinho da minha vida Eu vou ficando por aqui com mais um pedacinho da minha vida Eu vou ficando por aqui com mais um pedacinho da minha vida Eu vou ficando por aqui com mais um pedacinho da minha vida